She's a Mona Lisa Eu não sei se eu vou pra prazer, se eu vou pra uma excursão Se eu vou já de vez, eu não sei Mas tô indo Você já deixa aí Ó, tem mais um pratinho Vai Tô gravando não Não tô Sério? Sério? Você vai viver em Manaus? Talvez Tu vai ficar com saudade? Por que tu tá com essa cara? Bora, bora E ela não sabe Que o seu lugar favorito é ainda meu Não sei se eu vou prazer, não sei se eu vou prazer Não sei se eu vou prazer, não sei se eu vou prazer Ai, gente Muito de Deus, né? É muito criação, perfeito de Deus O que é que eu tô chegando na terra? É essa? X Ai, ai O cachorro da... Ele tá ali, ó Peraí, deixa eu tirar outra Mas eu quero ver E ir daquela pedra última Olha os outros ali O cachorro tem mais coragem do que eu Olha, ó Eu quero ver ir lá Daquela pedra d'água Nem não Não, ele não vai, né? Temos um convidado no pôr do sol Ele tá ali, ó Tá mais comportado que os outros Ai, que bonitinho Desculpa aí Ele tá portando o seu vídeo Não, não Sei que sempre esteve aqui comigo Vai, animação, oração Do que não é seu Vamos, Milena! Vai, milena, vai! Vai, milena, vai! Dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz É sobre os perrengues A gente tá na chuva Ai, Jesus! E é isso Vamos na chuva, né? Voltando Aqui nas sessões de fotos Mil fotos Vou escolher só uma O que que fazia aqui? Olha que maravilha Aqui era um posto baleeiro Em 1800 e alguma coisa Será que é aquela plaquinha lá? É, avô Aí eles Eles matavam as baleias Traziam pra cá E extraíam o óleo das baleias E havia um comércio Em 1800 Aqui, olha o raio Daí tem o momento das fotos Eu sou bonita ou linda? Eu sou bonita Ainda rindo I guess the truth is I can't leave memories behind When she asked about you I hesitate every time Every time I don't always think about O teu pai é bonito? E eu? Não. Qual é o seu preconceito com a minha pessoa? A Raimara é princesa? Eu sou princesa? Não. Por que não? A tia Paula é princesa? E eu? E eu? Não. Eu sou princesa? Oh my, I miss the sun Just wait, it won't be too